No último sábado, 1º de fevereiro, exatamente às 17h53min, o Corpo de Bombeiros em Teófilo Tone recebeu a primeira ligação de um acidente aéreo. O acidente teria ocorrido na Fazenda Pouso Alegre, local mais conhecido como Fazenda de Adolfo Lauri. Após certificar-se da situação, uma guarnição do Corpo de Bombeiros se deslocou imediatamente até o local do ocorrido para averiguar a situação e já efetuar os primeiros mergulhos à procura dos corpos envolvidos no acidente, o Tenente Alonso falou a nossa reportagem. É uma ocorrência complexa, foi necessário utilizar diversas técnicas para conseguir retirar a aeronave. Na aeronave, haviam duas vítimas, como anunciado anteriormente na mídia. Nós utilizamos a técnica que chamamos de zigue-zague, onde fazemos a varredura em zigue-zague. Nesse tipo de varredura há uma maior precisão e a gente consegue abranger uma maior área em um menor tempo. O Tenente aproveitou para falar sobre os curiosos que podem, além de atrapalhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros, também se acidentar desse tipo de operação. Em todas as ocorrências que a gente vai, sempre tem os curiosos e acaba que eles podem se tornar até uma própria vítima. Tinha um alictado bem próximo à margem da lagoa, a gente teve que retirar, a gente tem que pedir para retirar, mas infelizmente o pessoal acaba abusando na curiosidade, acaba se aproximando ali, podem se acidentar também e acaba dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros. No primeiro momento, as buscas começaram imediatamente e prolongaram-se até por volta das 21 horas e 30 minutos, quando foram encerradas devido à invisibilidade e perigo para a AGU-BM. Por volta das 4 horas da manhã do domingo, a guarnição retornou ao local ainda mais reforçada para que as buscas fossem intensificadas e mais ágeis na procura dos corpos dos dois ocupantes da aeronave monomotor. Os tripulantes tratavam-se de Danilo Pugirum, que era o piloto, e de Fernando Soares, que encontrava-se ao seu lado no momento do acidente. Ainda na manhã, os corpos foram encontrados juntamente com o avião, retirados do local e entregues ao IML para que fossem liberados para o velório das famílias. A cidade de Teoflotone perdeu dois grandes homens. Os dois tinham um bom relacionamento com a população teoflotonense e, aos finais de semana, tinham sempre o costume de sobrevoar a cidade como forma de lazer e descanso. De acordo com informações através da Corporação do Corpo de Mobílios em Teoflotone, a aeronave de modelo RV-9A decolou do aeroporto de Teoflotone e percorreu cerca de 17 quilômetros antes de sua trágica queda. As causas ainda não foram apuradas, mas serão investigadas. A reportagem é de Aderson Prates, direto da sala de redação. Obrigado.